Mais um homicídio arregistrado. Agora, homicídio 86, lá na frente, dentro daquela casa, está o corpo do Dênio Pereira. Dênio José Pereira, 40 anos de idade. Ele foi assassinado agora há pouco. A polícia militar já isolou o local, foi dentro da casa. Inclusive, agora há pouco, chegando parentes, uma situação muito difícil. Mas, de acordo com a própria polícia, já existem vários DDUs. Diz que denúncia unificada, com acusações aí de tráfico de drogas. Me segura a minha mãe! Pelo amor de Deus! Eu quero minha filha! Eu quero minha filha! De acordo com a polícia, já saiu um rapaz preso, acusado de tráfico de drogas. E aqui, ó, nessa sacolinha, foi o que a polícia encontrou com drogas. Explica pra gente como que era. Eles colocavam aqui? Essa droga foi colocada num buraco, realizado pelos próprios autores, pra camuflar essa droga, né? E essa sacolinha, segundo o filho da vítima aí, ela foi utilizada pra buscar droga no bairro Ipanema. Ela veio por meio. Agora, uma coisa que chama atenção, o carro tá todinho marcado por tiros. Então, pelo que tudo indica, a pessoa veio, entrou por aqui, entrou dentro da casa e disparou. De acordo com o perito, são nove tiros. Você tá vendo aquele barco lá, no fundo? Pertence ao Dênio Pereira. Então, foi chamada o pessoal da ROCA, principalmente porque eles encontraram muita droga ali. Tem um rapaz que está sendo conduzido, ele estaria dentro da casa, é isso? Sim, pelas informações levantadas, ele seria um usuário de drogas que estaria na residência no momento em que foram feitos os disparos. O Dênio tava sozinho? Não. As informações dão conta que ele estava acompanhado de um outro cidadão e esse terceiro envolvido, usuário de drogas, também no local. Eu só fui comprar uma cerveja. Você chegou a ver os caras atirando nele? Eu vi os caras atirando, mas eu não sei quem que é os caras, eu nunca vi os caras na minha vida. Nossa senhora... Você é usuário de drogas? Uso sim, mas é sério, dona Cássia, eu não preciso de roubar nada de ninguém, eu sei que... Eu tô desesperado agora, eu nem sei se eu vou ser preso, porque tem então as drogas, achou, mas foi com ele, eu não tinha nada de droga comigo. Pode ser um acerto de contas? É, o local já conhecido, o autor já tem passagem por crime de entorpecente e foi localizado, apreendido a quantidade em droga no local.